O Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas, gente, não é novidade, que já falta leitos aqui no hospital, médicos também, profissionais de um modo geral também já começam a faltar, o hospital já tem dificuldades para contratar profissionais, e além de tudo, gente, já está faltando medicamentos, medicação necessária para manter os pacientes com a Covid-19 internados na UTI. Eu conversei com o diretor administrativo do Hospital Auxiliador, o Marco Antônio Caldeirão, que falou, inclusive, sobre a ampliação de leitos, né? O Hospital Auxiliador, inclusive, terá um espaço ali destinado para um hospital de campanha. Nós fizemos um trabalho em conjunto com o município, uma reunião com a equipe técnica, a gente tinha aproximadamente cinco horas, né? Para tentar ver a possibilidade de aumentar leitos, né? Vi o desejo do nosso prefeito de ter um hospital de campanha, e aí fui chamado para ser ouvido ontem junto com o município, se esse hospital de campanha deveria ser fora ou no hospital. Todos nós chegamos à conclusão que esse hospital de campanha precisa ser dentro de uma estrutura hospitalar, porque já está dentro de uma estrutura e a gente consegue dar mais qualidade para o atendimento. Se estivesse fora, não teria todos aqueles recursos que precisariam ter. Então, ganha-se mais qualidade com o hospital de campanha dentro de um hospital que tem todos os recursos. A ideia é de abrir 50 leitos, né, de hospital de campanha. A gente está analisando as estruturas, já está mobilizando para ver se a gente consegue já abrir 27 leitos agora nos próximos 10 dias. Só que, assim, a gente está muito preocupado com algumas demandas, que não dependem somente do hospital auxiliador e nem do município. Nós estamos, por exemplo, com demanda de insumos, de oxigênio. O Brasil todo hoje está com recursos limitados de oxigênio. A gente tem medo de que tenha um quantitativo elevado de leitos dentro do hospital auxiliador. E no futuro, venha a faltar oxigênio, por exemplo. Material de anestésico, medicamento. A gente não está praticamente conseguindo comprar material e medicamento que os fabricantes não estão entregando. Nós estamos aí com a ajuda do estado, do município, nessa distribuição. E essa distribuição não está sendo suficiente de insumos, de material, principalmente de medicamento anestésico. Isso nos preocupa, porque nós também queremos que a sociedade entenda, que as pessoas entendam que a pandemia é uma coisa que está muito séria. E que não pode só responsabilizar aquelas pessoas que estão aqui tentando montar uma estrutura para acolher as pessoas. Então, peço que vocês tenham um pouco de noção de que a coisa não está tão simples assim para a gente resolver da noite para o dia naquilo que realmente é num tempo normal, de um hospital normal. Nós estamos vivendo um cenário de muita luta por conta que o Brasil está vivendo um cenário de muitas dificuldades. E as dificuldades maiores estão na mão de obra, estão nos recursos de materiais. Nós sim estamos montando, mobilizando a estrutura física e já estamos mobilizando busca de profissionais para a gente poder abrir essas unidades. Também já estamos em contato com as empresas fornecedoras de cama, de medicamento, de insumos, de enxoval. Todas essas empresas, para que a gente consiga receber a tempo de abrir esses leitos o quanto antes. E o hospital tem espaço para a instalação desses novos leitos? Nós temos uma unidade UTI que está praticamente com 80% de pronta para mais de 40 leitos. Só que essa unidade a gente agora vai enfocar nela. Já chamei a empresa hoje a construtora para terminar essa obra, botar todas as pessoas, nem que seja uma pessoa por leito, para resolver essa liberação desses leitos. Que esse é um prazo de 20 a 30 dias estar com esses leitos liberados. Mas não adianta eu estar com os leitos liberados se não chegar aos insumos, para a gente poder mobilizar essa estrutura. E também não adianta a gente estar com leito e com paciente dentro se não tiver medicamento de oxigênio. São coisas que não dependem do hospital auxiliadora. O hospital auxiliadora está fazendo a sua parte. Está grato. Por quê? Pela confiança da sociedade, principalmente do nosso prefeito, em confiar no hospital auxiliadora para dar resposta. E a gente vai dar resposta. Tivemos ontem reunido com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano, junto com o nosso prefeito. E isso é um sentimento dos dois quanto a essa abertura de leitos, que a sociedade está pedindo a abertura de leitos. Só que nós precisamos de tempo. É toda uma estrutura que precisa ser montada, organizada, para que a gente passe a receber esses pacientes dentro do hospital auxiliador. Hoje falta já materiais, insumos? Como que está a situação? Hoje nós estamos com muita dificuldade de material, principalmente anestésico. Mas está chegando a faltar? Está chegando a faltar medicamento. E isso está nos preocupando, tá? A gente está com bastante dificuldade para adquirir. O Estado está com bastante dificuldade para adquirir, porque o fabricante não está entregando. Então, nós estamos vendo outras alternativas para tentar substituir esses medicamentos, e que não são... As outras alternativas não são a mesma coisa que os medicamentos em que a gente utiliza para intubação. Por exemplo, hoje, quais medicamentos estariam em falta? São medicamentos que precisa o paciente que está sobre efeito de anestesia. Então, ele precisa ter esse medicamento no mercado, e esse medicamento não existe hoje no mercado. Estamos conseguindo com muita dificuldade emprestado, de outros hospitais. Estamos conseguindo distribuição do Estado, mas é pouca. Já chegou algum paciente não ser intubado por falta de medicamento? Ainda não, graças a Deus. Graças a Deus, ainda não. Esperamos que isso normalize o quanto antes. Junto com esses leitos que a gente está abrindo de hospital de campanha, que são 50 leitos, estamos abrindo mais 20 leitos de UTI. Também abrindo estrutura, organizando essa estrutura, e já buscando contactar fornecedores e empresas locais para ajudar no recrutamento de pessoas. Porque nós também não estamos dando conta. Então, já fizemos esse trabalho ontem, de ontem para cá, já estou disparando com toda a equipe e toda essa solicitação. Também vamos passar a trabalhar junto com a UPA para ajudar a UPA, porque a UPA tem garantido lá um atendimento que está ajudando o hospital auxiliador. Nós estamos hoje com 17 pacientes no nosso pronto-socorro. A UPA está com mais 30. Se a UPA não tivesse esses 30, nós estaríamos com 47 pessoas aqui no nosso pronto-socorro. E a gente vai passar a unir forças junto com a UPA, no sentido de, nós temos uma cozinha industrializada e que nós podemos fornecer essa alimentação para a UPA. Nós conversamos ontem com o presidente da Câmara, com o nosso prefeito, dizendo que nós podemos ajudar nesse sentido a UPA. E também vamos ajudar com os enxovais, a lavagem de enxovais dentro do hospital, para ajudar a UPA também. Hoje tem pacientes aguardando na fila de espera aqui no hospital? Tem pacientes de convênio. A questão hoje não é mais recursos financeiros. A questão é ter disponibilidade. Então nós temos hoje 5 leitos de convênio UTI e 25 leitos de SUS. São 30 leitos do hospital? 30 leitos hoje. Todos estão ocupados? Todos lotados e permanecem lotados. E a gente está correndo contra o tempo. Hoje praticamente implorei para a pessoa da construtora botar tudo que puder de mão de obra dentro dessa estrutura para a gente conseguir liberar esses leitos o quanto antes. Então a nossa ideia é liberar nos próximos dias 27 leitos de enfermaria. Não é de UTI, porque a UTI é mais complexa e demora um pouquinho mais. Então, dentro de 30 dias, a gente quer ver se libera esses 20 leitos de UTI também. Então o total, com essa ampliação, nós vamos ter ao total 70 entre leitos de UTI e enfermaria. Lembrando que o hospital de campanha é um hospital pré-enfermaria, né? Esses 50 leitos. E mais 20 leitos de UTI, são 70 ao total. A mais. Já tem 30 leitos de UTI, mais 20 depois? Eu vou dar um panorama geral, tá? Nós temos assim, 30 leitos de UTI COVID, 20 leitos de enfermaria COVID, SUS, 20 leitos de enfermaria convênio, e estamos com 17 pacientes no pronto-socorro e agora mais 70 leitos que a gente está abrindo. Se Deus nos ajudar, que a gente consiga ter essa resposta do mercado e chamar todos na responsabilidade. Porque todos têm que ser chamados na responsabilidade. Não culpe aquele que está tentando buscar esses mecanismos para tentar solucionar a situação. Ou seja, a falta de insumos não é culpa do Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora tem tudo registradinho, bonitinho. e o Hospital Auxiliadora, ele é organizado para que isso aconteça, acontenta, e dependemos de terceiros. É esse que impacta. Então, não adianta chegar e dizer assim, por que o Hospital Auxiliador deixou faltar medicamento? Como eu recebo de vários órgãos públicos. Não é a Auxiliadora que deixou faltar medicamento para o Hospital Auxiliador. E sim o cenário Brasil. Tivemos a intervenção do governo federal na compra desses medicamentos, na qual nem nós conseguimos comprar esses medicamentos para ter dentro do Hospital. Nós tínhamos uma programação de medicamentos, de compra de medicamentos, para 90 dias. Quando nós tínhamos 4 pacientes entubados. Hoje nós estamos com 30 pacientes entubados e o consumo está em 70 unidades de Propofol, por exemplo, por dia. Sendo que eu recebi 100 de ajuda do Estado essa semana. Ontem. 100 não dá para duas horas. Então, nós temos que se atentar, que eu dependa do fornecedor de oxigênio. Nós temos uma usina de oxigênio? Temos. Mas ela é para 28 metros cúbicos hora. Eu estou usando 44. Instalamos um tanque de oxigênio lá. Se esse tanque não for abastecido toda semana, por falta do insumo, nós corremos os riscos de faltar oxigênio. Então, nós estamos sensibilizando as autoridades para nos ajudar. Ajudar nessa ação de bloquear essa não entrega de medicamento ou de insumo de oxigênio. Outra questão também, né, Marcos? Que é a principal. Falta hoje medicamentos. Não basta ter só leitos, mas também profissionais. É um outro problema também que no Brasil inteiro está faltando médicos para atender os pacientes com Covid, né? É, nós estamos aí aumentando a oferta de pedirmos a ajuda do nosso município para que a gente consiga aumentar a oferta financeira para poder captar profissionais para preencher as nossas escalas, principalmente escalas médicas. A gente tem problema também com fisioterapeuta. A gente abre vaga e não está conseguindo fechar essas escalas com profissional de fisioterapia. Que o profissional de fisioterapia hoje ele é muito estratégico para que esse paciente venha à recuperação. Então nós ofertamos isso já com o município. Ofertamos nas mídias que o profissional que trabalha na área de Covid médico, que a gente tem uma condição diferenciada já que os outros lugares estão oferecendo outras situações diferentes da nossa, da nossa capacidade financeira, em que a gente está perdendo de trazer outros profissionais para cá de outras regiões. Precisamos sensibilizar as pessoas que trabalham em outros locais, profissionais de saúde, para que nesse momento, que agora chegou a nossa hora, é o momento de nós trabalhar junto com a sociedade e trabalhar em pró de salvar pessoas. A prefeitura também, inclusive, vai ajudar com o auxílio de custo para poder manter essas equipes que atendem no hospital auxiliador. Como eu falei, o problema não é recurso financeiro. O município, o Estado, a Câmara de Vereadores estão focadas em solucionar o atendimento do paciente de Covid, principalmente, que é o grande foco hoje. Então, o problema nosso está, além do problema financeiro, é de sensibilizar o que está acontecendo com o Brasil. Os hospitais todos do Brasil não estão conseguindo anestésico, não é a situação do hospital auxiliador. Ninguém está conseguindo comprar anestésico. Então, nós estamos com medo também que isso possa acontecer com o nosso oxigênio. E, além disso, nossos profissionais estão no limite da sua capacidade de atendimento. porque nós lidamos com pessoas e pessoas lidam com pessoas e pessoas também se sensibilizam com pessoas. Então, essa sensibilização também fragiliza nossos profissionais de saúde hoje que estão atuando. Hoje, os médicos vão continuar atendendo na UTI e tem possibilidade de desfalque nas equipes? Não, é assim, né? Tem possibilidade, sim, né? Claro que tem. Os médicos, a gente acredita que os médicos estão aí vestindo a camiseta e mostrando para que se formaram em medicina. Estão ali, dando o seu máximo. Tem gente trabalhando plantão atrás de plantão para poder sanar essas dificuldades que nós temos de escala. A gente acredita, sim, que os médicos são profissionais que não vão abandonar o hospital. Mas não são aqueles que estão aqui. São aqueles que eu não consigo para preencher uma escala. Então, esses profissionais que estão aqui hoje, a minha equipe que está aqui hoje, médica, ela não está conseguindo contratar outros médicos para compor a equipe dela para ela poder atender a demanda que está hoje. Nós estamos com 30 pacientes no tubar. Então, pacientes graves. Nós estamos com 17 pacientes no pronto-socorro graves. E isso tem que mobilizar a estrutura. E isso não é da noite para o dia porque a gente precisa selecionar, contratar, treinar. E a gente, às vezes, não estamos conseguindo tempo de capacitar as pessoas para isso. Então, a gente capacita ela junto com o profissional do lado. Então, é isso que eu queria que você, da sociedade, se sensibilizasse. O momento não é o momento de fazer aglomeração. Vocês nos ajudam muito se você não aglomerar e respeitar essa situação. porque só acredita nessa situação quem vivencia. E aí, sim, passa a ficar desesperado porque não consegue ter uma oportunidade de leito. Então, nós temos leitos limitados, estamos ampliando. Isso leva tempo. A vacinação começou, graças a Deus. Eu acho que isso vai evoluir rapidamente. Mas, até lá, a gente precisa dar resposta. E a gente está tentando dar resposta. A equipe do Hospital Auxiliadora está sempre sensibilizada porque é nosso papel trabalhar em prol da sociedade. E nós estamos fazendo isso.